Eu sou um administrador de máscaras, e eu as uso conforme a ocasião. Vocês estão ouvindo? Essas risadas, esses gritos, o que é isso? São elas, são as máscaras, elas querem se rebelar contra mim, mas eu não vou deixar, eu não vou deixar. Eu sou o dono de mim, eu controlo tudo. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, elas querem, elas querem minha cabeça. Elas querem a minha cabeça. Vocês máscaras, são construções minhas. Vocês não têm vida própria, me pertencem. Não adianta vocês quererem me prejudicar, porque vocês fazem parte do meu eu. Parem, parem de gritar, por favor. Parem. Parem. Estão ouvindo? O galo cantando? Está amanhecendo. Está amanhecendo. Eu venci. E vocês vão voltar para o lugar onde nunca deveriam ter saído. Sem a minha permissão. Sou dono de mim mesmo. Eu venci. Eu venci. Vamos.